Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução alternativa através de fatoração para uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para aulas particulares de matemática comigo, o contato está na descrição. Vamos lá! Temos aqui essa linda equação polinomial do segundo grau. Vamos resolvê-la através de fatoração, utilizando uma técnica muito especial, que pode poupar tempo caso você aprenda. Veja só como eu vou proceder. Aqui eu tenho o número 7. Eu vou pensar em dois números cujo produto seja 7. Vou pensar em números inteiros, já que é mais fácil. Por exemplo, eu posso pensar nos números 1 e 7, já que uma vez 7 é 7. Aqui eu tenho o número menos 3. Eu vou pensar em dois números inteiros cujo produto seja menos 3. Bom, eu penso logo nos números menos 1 e 3, já que menos 1 vezes 3 dá menos 3. Eu quero que a soma dos produtos cruzados desses números seja exatamente o número que eu observo bem aqui, isto é, 20. Do jeito que está aqui, veja como é que fica. 7 vezes menos 1 é menos 7 e 1 vezes 3 é 3. A soma desses valores aqui dá menos 4. Então, ainda não está bom. Então, eu posso reorganizar esses números. Eu tenho aqui 1 e 7. E se você pensar um pouco, se eu colocar aqui o 3 em cima e o menos 1 embaixo, veja que 3 vezes menos 1 é menos 3, observe com o que eu vou ficar agora. Se eu fizer 7 vezes 3, o resultado é 21. E se eu fizer 1 vez menos 1, o resultado é menos 1. E se eu adicionar 21 com menos 1, eu encontro 20, que é exatamente o valor que eu tenho bem aqui. Pronto. Então, aqui a gente já concluiu o primeiro passo. Sabe o que isso significa? Eu vou te dizer. Isso significa que uma forma fatorada para esta equação polinomial do segundo grau é a seguinte. Já que eu tenho aqui 1 e 3, eu vou ter aqui 1x mais 3. Já que eu tenho aqui nessa linha 7 e menos 1, eu vou ter aqui 7x menos 1. Pronto. Isso aqui é a forma fatorada dessa expressão. E conhecendo a forma fatorada dessa expressão aqui, fica muito fácil. porque aqui eu vou ter um produto de números cujo resultado é zero. Esse produto só acontece quando pelo menos um dos fatores é igual a zero. Por exemplo, se eu tiver x mais 3 igual a zero, isso significa que o valor de x vai ser menos 3, porque menos 3 mais 3 é zero. E isso me fornece uma solução para a equação. Agora, se eu tiver 7x menos 1 igual a zero, Então, qual vai ser o valor do x? Joga o menos 1 para lá. Ele vai 1, joga o 7 dividindo, fica 1 sobre 7. Então, a outra solução é 1 sétimo. Pronto. Se você treinar o suficiente, você vai ser capaz de executar esses passos muito rapidamente. Se você quiser, você pode até utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para verificar que o conjunto solução dessa equação polinomial do segundo grau é formado mesmo pelos números menos 3 e 1 sétimo. Você está sendo desafiado a utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para verificar que o conjunto solução dessa equação polinomial do segundo grau é mesmo este aqui. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Você também está sendo desafiado a tentar utilizar essa técnica na resolução das próximas equações polinomiais do segundo grau que você encontrar. Lembrando que essa técnica é muito conveniente quando as soluções da equação do segundo grau forem números racionais. Se as soluções forem números irracionais, aí é melhor mesmo que você aplique a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Amigos, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!